Oi gente, chegamos ao último programa Estação PG sobre a Vila Junina, esse evento incrível que tá rolando no Cartódromo Municipal de Praia Grande até domingo agora, é o último final de semana da Vila Junina. Lembrando que a entrada é gratuita, menos no domingo que é o show da Turma do Pagode, a entrada nesse dia é um quilo de alimento não perecível que será doado depois para o Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande. E pra fazer um balanço dessa grande festa que foi muito frequentada, muita gente curtiu muito, a gente tá aqui com a Lilian Bressani e a Karina Vieira, são representantes da Natação Praia Grande e da APAI, ONGs que estiveram com a gente durante todos esses dias de Vila Junina e também em eventos anteriores. É isso mesmo Lilian, seja bem-vinda, Karina. Isso mesmo, primeiramente agradecer o convite de estar aqui representando todas as entidades participantes. Nós estamos desde a edição de 2015, que era realizada ali no pavilhão de eventos do Jair Rodrigues, onde nós começamos essa participação toda na Vila Junina. Somos todas mães de atletas que trabalham em prol deles para ajudar em viagens, eventos, de competição. E nós falamos assim, vamos tentar e conseguimos, e estamos até hoje. Nesses anos aí, nós tivemos várias participações em que a gente teve que se reinventar, onde começamos com o pastel, depois ficamos na zona de conforto e do nada mudamos para porções e ali vimos que era legal porções, continuamos e esse ano para aumentar a Vila Junina, que se tornou um evento grandioso, foram feitas mais entidades, participantes, tudo. E aí as porções, de repente, desmembraram e a gente falou assim, como que a gente vai ficar agora? Vamos na primeira opção, na segunda opção e esse ano aí estamos com batatas e derivados. E deu tudo certo. Deu, está dando, né? Que a gente ainda tem o último fim de semana, né, Karina? Karina, e a PAI também, tá? Desde a época do pavilhão, né? Desde quando era lá no espaço Jair Rodrigues, tem muitos anos, né? A prefeitura tem essa parceria grandiosa com as instituições, que é uma forma, né, das instituições estar mostrando o seu trabalho e uma fonte de recurso, né? Como o pessoal da natação também, começamos com pastel e ao longo do tempo fomos adaptando, né, modificando e agora estamos com a barraca de espetos, também é uma grande fonte de recurso, né, para a instituição, tanto para mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Tem a parte financeira, tem, mas mostra um pouco do nosso trabalho, que às vezes as pessoas não sabem onde fica a instituição, não sabem o trabalho que é desenvolvido, quantas famílias são atendidas. Então, a gente tem um banner, a gente fala um pouco do nosso trabalho e de como é revertido esse recurso em prol da instituição e dos atendimentos que a instituição oferece. E como é que funciona isso, né? Porque, assim, a gente fala bastante sobre, falou principalmente agora nessa edição, das entidades, né? Então, foram mais de, foram 30 entidades, né, participantes. E como é que funciona? Toda a renda, tudo que vocês arrecadam é aplicado nos projetos? Exatamente. Se me permite falar primeiro. Dentro desses anos, nós fomos, a cada ano, organizando, né? Então, assim, o primeiro ano, nós fomos fazendo as ajudas de custos em eventos, tudo, e a gente chegou até numa forma de trabalhar, onde a gente coloca ali por escalas, né? Vamos dizer assim. Então, temos o atleta que vai pra Troféu Brasil, que seria a seletiva olímpica, que nós tivemos dois atletas esse ano. E aí, campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas. Então, nós fazemos uma escala de, pra conseguir fazer essa, o particionar, né? Pra cada um ter seu quinhão, né? Porque toda a renda, tudo que é arrecadado pra Vila Junina, é revertido para os atletas pra custear viagens, né? Sim. Passagens aéreas. Lembrando também, como eu sempre digo, né? A Prefeitura é parceira da Natação Praia Grande, né? Nós somos parceiros da Prefeitura, onde a Prefeitura tem aquele apoio de inscrições, federação, tudo, né? E aí, a gente faz esse trabalho pra complementar. E consegue ajudar bastante aí. Maravilha. E, Karina, como é que funcionou o trabalho da APAI? A APAI, né? Instituição Filantrópica, ela depende muito dessas parcerias de contribuição voluntária, de, eu falo que é um conta-gotas, né? É um pouquinho de cada área que a gente vai pegando, parcerias, eventos próprios. Então, é uma fonte de recurso que a gente usa pra custear a folha de pagamento dos funcionários, né? Que são todos contratados e a gente tem aquele valor fixo por mês. Nós temos fisioterapeuta, terapeuta passional, fonodióloga, tem educador físico, professora de música. Tem diversos atendimentos pras pessoas e os atendimentos não são cobrados, né? São de forma gratuita. Então, a gente precisa desse pingadinho pra poder manter os atendimentos. E como que vocês avaliam essa edição da Vila Junina? Que foi uma edição diferenciada, né? Foram mais entidades, um espaço de praça, de alimentação bem grande. Como é que vocês avaliam o trabalho de vocês e como é que vai render isso? Quantos frutos vai render essa edição? Olha, esse ano, principalmente, a gente teve um formato que praticamente voltou lá atrás. Eu costumo falar isso. Porque a gente voltou pra praça de alimentação, onde temos música ao vivo e famílias que não saem da praça, né? A gente teve aí, em 2019, os grandes shows que iniciaram. É, 2022, 2023. E esse ano, ela meio que voltou ali no começo, né? Mas, assim, logicamente, com um evento muito maior. Com certeza, entidades aprendendo a trabalhar, entidades que têm que ter suas documentações em dia, que a gente sempre frisa isso, né? Sim, é importante. Documentações em dias pra entrar com chamamento, pra conseguir estar lá. Eu falo que a gente tem que ter muita gratidão, porque é um evento que a gente vai esperando, né? Quando ele finda, a gente já meio que vai se programando pro ano seguinte. E os pais vão esperando também, porque ajuda bastante, né? E o evento em si, ter mudado entre 2014, né? Que é onde começou. Hoje, esse ano, fazem 10 anos de Vila Junina, né? Então, desde que eu estou, a natação praia grande, 2015, ele mudou bastante. Em crescimento, né? Em organização, onde hoje nós chegamos num ponto que não dá. Pra questionar a organização da sector, juntamente com o secretário e a prefeitura, né? Então, assim, hoje nós estamos aí com um evento grandioso, que eu acredito que seja mesmo o maior evento da Baixada em relação a Festa Juninas, né? Ai, com certeza. Mudou bastante pra vocês também, Karine? Em relação ao espaço também, como a Lilian comentou, sempre foi um espaço bem grandioso, né? Com shows grandes. A gente sempre pensa bastante na parte de acessibilidade pras pessoas com deficiência, porque os nossos atendidos também participam. Então, a parte de estrutura é muito rica, né? A parte de estrutura, com segurança, a gente sempre pensa em tudo isso, né? Quando convida os próprios atendidos pra estar participando. Sim, com certeza. Esse ano reduziu um pouco o tamanho, mas ficou muito bom. O primeiro final de semana bombou, porque também a pessoa conseguia ver o show sentada, né? Sim. Em algumas mesinhas ali, conseguia estar visualizando o show. E a estrutura ficou de fácil acesso também, então... Ficou uma Festa Junina bem típica, né? Sim. Uma coisa bem familiar que eu acho que fez, assim, o público gostou bastante disso. Eu, e assim, não sei se a Karina concorda comigo, mas deve concordar. Esse formato dos... A gente gosta muito dos grandes shows, mas esse formato da vila, o show acontecer dentro da vila, eu acho que foi muito interessante. Foi uma tacada certa, assim, porque o pessoal assistiu o show ali e não sai da praça, né? Então, isso só fez com que nossas entidades estivessem a ganhar. É, agregou um pouco mais, né? Porque a pessoa tá ali de pé pra assistir o show, pra ver o show, ou sentada e já tem as barracas ali na lateral. Ela já vai consumindo. Então, ele já vai consumindo. E, às vezes, nos shows anteriores, como a praça era longe, separada da onde fica os shows, às vezes as pessoas iam embora, embora direto, ou chegava atrasada e entrava com pressa. Nem parava ali. Acabava não parando. Então, ficou bem legal, né? Ficou ótimo. Ficou bem legal. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Um excelente final de semana agora, o último. O último. Bastante... Que tenha muitas vendas, tá bom? E agora a gente vai assistir um clipe bem legal pra quem tá ansioso, que não foi ainda na Vila Junina e pra quem já foi também, vai relembrar alguns momentos. Vamos lá? Vila Junina e pra quem já foi também, vai relembrar alguns momentos. Chora, me liga e clora, meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e clora pelo meu amor, me pede por favor, quem sabe o dia eu volto a te procurar. Eita, nossa! Pô, coisa boa! Olha quem tá aqui com a gente, o Fabrício Campoi, esse grande cantor aqui de Praia Grande. E se apresentou na Vila Junina também, tá aqui representando os artistas locais que estiveram lá. Como é que você avalia a sua participação na Vila Junina, Fabrício? Você que tá sempre com a Prefeitura em diversos eventos, no Estação Verão, na Sexta Musical. Como que você avalia a sua participação e essa questão do músico local lá? Ah, gostoso demais, né? Prazer estar aqui com você. Agradecer também a Secretaria, a Prefeitura, que dão esse espaço pra todos nós, né? Durante todo o ano, no verão e também agora ainda com mais ênfase na Vila Junina. Um espaço tão bacana, tão bem preparado, com uma organização fantástica. E nos dando essa credibilidade, né? Essa confiança, essa oportunidade. Isso pra gente é muito bom. Traz bastante coisa bacana pra nossa carreira. Eu acho que fez bastante diferença, mostrando para o público que o artista local é talentoso demais. E assim, eu acompanhei todos os finais de semana. Os shows locais foram incríveis. Todo mundo se divertiu, né? Foi bacana e legal que a gente encontra as pessoas que moram perto da gente. As pessoas que nos acompanham pela cidade cantando, né? Ou até pela região. E isso é muito gostoso, né? As pessoas também ficam muito felizes, parabenizam, cantam com a gente. É muito legal. As meninas das entidades da Ognatação e da APAI conversaram com a gente também e falaram dessa questão do palco estar junto com a Praça de Alimentação, né? Que aproximou o público do artista e também das barracas. Você sentiu isso? Sim, sim. Obviamente, algumas pessoas acabam se aproximando mais, dançam, brincam, cantam com a gente. E outras pessoas, como é um ambiente mais familiar, né? O pessoal também fica sentadinho com os parentes, com os filhos, comendo. E com certeza ajuda eles também, né? Ajudou bastante, né? Com certeza. O Estação PG tá chegando ao fim, mas ainda tem um final de semana inteiro de Vila Junina pra gente curtir. E eu vou ler pra vocês a programação desse último final de semana. Fabrício, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você falasse pra galera as suas redes sociais, onde é que a galera pode encontrar um pouquinho do seu trabalho. Pessoal, pra me encontrar, facinho, arroba Fabrício Campoi, oficial, no Instagram. Lá tem fotos, vídeos, a programação, a agenda da semana também. Então, e a gente se encontra por aí. Tá ótimo. E eu também quero agradecer a todo mundo da internet que curtiu o nosso programa, acompanhou. Hoje é o último, mas em breve tem mais. Fabrício, vamos encerrar com uma boa música? Bora! Vou fazer uma autoral então pra gente encerrar. Opa, bora! Bora! Você tá aí a 500km de mim, mas bem perto do meu coração, bem pertinho, bem pertinho. E eu tô aqui a 500km de ti, mas bem perto do seu coração, bem pertinho. E eu tô aqui a 500km de mim, logo a gente se vê. Aí sim.